Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A proposta de emenda à Constituição que fixa um teto para as despesas públicas, a PEC dos Gastos, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos. Por 19 votos a 7, a maioria da CCJ acompanhou o voto do relator da PEC, senador Eunício Oliveira. Todas as emendas apresentadas foram rejeitadas. Agora, a expectativa dos líderes governistas é de que o texto seja votado no Senado em dois turnos até dezembro. A medida já foi aprovada pela Câmara. Se passar pelo Senado sem nenhuma modificação, a PEC segue para a promulgação do Congresso Nacional e passa a valer depois de publicada no Diário Oficial. Vamos conferir agora o que prevê a PEC que tramita no Senado. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto de gastos vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da República. Mas isso, apenas uma vez em cada mandato. Mais de 3 milhões de famílias com renda de até R$ 1.800,00 deverão ser beneficiadas com o cartão reforma lançado hoje pelo presidente Michel Temer. Dos cerca de R$ 160 bilhões movimentados anualmente pelo setor da construção civil, mais da metade vem das reformas de casas. E é pensando no aquecimento desse setor para gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de moradias da população de baixa renda que o governo federal lançou o cartão reforma. O programa vai oferecer um benefício no valor de até R$ 5.000,00 para as famílias com renda de até R$ 1.800,00 reformarem suas casas. O valor será 100% subsidiado pelo governo, ou seja, os beneficiados não vão pagar pelo crédito. As famílias participantes serão selecionadas pelos estados e municípios. Os beneficiados serão responsáveis pela mão de obra. O cartão também deve ser um incentivo para a indústria de materiais de construção. E ele vem em boa hora, presidente Temer. Nos últimos três anos, nossa indústria, pelas razões conhecidas, acumulou uma perda de mercado bastante alta. Nós sabemos que, à plena recuperação do setor, ou mesmo da economia, não há uma bala de prata. Serão dezenas de projetos, menores ou maiores, como o cartão reforma, que irão se consolidar e criar as condições para a retomada do crescimento do setor. O Brasil tem 7,8 milhões de moradias que precisam ser reformadas. Desse total, cerca de 3,5 milhões pertencem a famílias com renda de até R$ 1.800,00, que é o público que tem direito ao cartão reforma. Só no ano que vem, o Ministério das Cidades vai investir R$ 500 milhões no programa. Para o presidente Michel Temer, o programa vai ajudar na geração de emprego e melhorar as condições de vida da população. A fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida, não é? Não parece. Mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante com a Constituição prever tudo, não é? Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais. No evento, no Palácio do Planalto, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, também assinou o primeiro contrato da nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida, a chamada 1,5, destinada a famílias com renda de até R$ 2.350. A faixa 1,5 era uma faixa anunciada no governo anterior que não tinha saído do papel. Nós anunciamos 90 dias atrás o detalhamento da faixa 1,5, e hoje foi assinado o primeiro contrato da nova faixa do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1,5, do orçamento e dinheiro firme de 40 mil unidades, contratadas até o final de dezembro desse ano da faixa 1,5. O programa Brasil Mais Produtivo foi lançado hoje no Rio de Janeiro. A iniciativa busca aumentar a produtividade das empresas de pequeno e médio portes. O Brasil Mais Produtivo deve atender cerca de 3 mil empresas industriais em todo o país até o final deste ano. A ideia é aumentar a produtividade no setor em pelo menos 20%. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participou nesta quarta-feira do lançamento da etapa estadual do programa no Rio de Janeiro. A importância é trazer as pequenas e médias empresas que, às vezes, não têm acesso à atualização de processos produtivos e dar para elas, a um custo baixíssimo, uma consultoria que faz com que haja aumento da produtividade dessas empresas. Nós temos experimentado um aumento médio de 50% nas empresas que já têm participado em outros estados e, em alguns casos, até 80%. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 160 vagas reservadas, já temos 180 empresas inscritas, das quais 24 já têm contrato assinado. Para este empresário, o Brasil Produtivo é mais uma oportunidade para ajudar as empresas a se firmarem. A gente está num mercado extremamente competitivo. Qualquer coisa que venha a nos ajudar a ter mais competitividade, a empresa busca isso. Hoje, eu falo que nós não brigamos mais só com o nosso vizinho. Nós brigamos com empresas de outros estados, de outros países, então a nossa competição é mundial. Tudo que você consiga trazer para dentro da empresa, para ajudar a melhorar, é bem-vindo. Produtores de arroz, feijão e trigo contam agora com normas técnicas que vão garantir um cultivo sustentável e com menos agroquímicos. Mais segurança para o alimento que chega à mesa do consumidor. É o que promete o governo com as novas normas técnicas para mais 13 produtos, como arroz, trigo, feijão e amendoim. As regras orientam o produtor para o cultivo sustentável, usando melhor os recursos naturais e empregando menos produtos químicos. Elas estabelecem, por exemplo, de que forma ele pode ser mais eficiente, ou seja, vai estabelecer quais os critérios que ele deve atender, quais são os critérios de sustentabilidade que ele deve atender no momento em que está fazendo a sua produção e como ele pode atingir o mercado interno, o mercado externo, garantindo a rastreabilidade. As novas regras inauguram a etapa de medidas voltadas para a sustentabilidade do programa Agro Mais. O plano, lançado em agosto, pretende desburocratizar, modernizar e simplificar normas e procedimentos relacionados ao agronegócio. A adesão ao novo jeito de produzir é voluntária, mas o agricultor que pôr em prática vai ganhar um selo de sustentabilidade e ainda pode reduzir os custos de produção. Para o produtor, isso dá mais segurança no processo de produção. Em algumas situações, pode até reduzir custos na medida que ele usa de forma mais eficiente os agroquímicos. Lógico que isso depende de tecnologia, uso de ferramentas tecnológicas, mas é uma realidade. Tem a questão da certificação, que é uma aferição se esses processos estão sendo conduzidos de forma correta, o que é uma garantia tanto para o produtor, mas especialmente para o consumidor. Então a gente entende que é o tipo de um ganha-ganha do desenvolvimento sustentável. O repórter NBR termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho NBR, a TV do Governo Federal.